Devido aos mimimi do vídeo anterior, eu decidi vir aqui disfarçado nessa versão mais emo pra falar pra vocês que batemos mais mil inscritos e vai ter vídeo de novo. Hoje eu vou estar ensinando vocês a colocar um piercing no Dait. Por causa dos mimimi, eu mostrei todos os procedimentos corretos, fiz o mais correto possível. Se você é mimimi e não gosta do meu vídeo, é só ir ali no botãozinho e desinscrever-se do meu canal. Porque pessoas assim não me ajudam e não faz peso nenhum na minha vida. Vou fazer um vídeo depois explicando todos os passo a passo, vou explicar sobre esses mimimi que vêm no meu canal comentar. Não tô aqui pra criar treta, tô aqui pra trazer conteúdo. Então, já vai seguindo o vídeo aí! Tá aí, galera, como prometido, trazendo pra vocês mais uma videoaula. Hoje eu vou fazer pra vocês uma perfuração do Dait. O Dait eu não costumo marcar, porque eu pego sempre o pontinho certo. Ele tem um ângulo que eu vou explicar pra vocês. A gente faz uma asepsia básica, limpando com álcool. Devido aos vídeos passados, os mimimi que eu não tenho o que fazer, a joia é esterilizada. A minha pinça está esterilizada. A minha agulha é descartável, tanto que eu abro na frente do cliente todas as vezes. Nesse procedimento eu tô usando o cateter número 18. Eu dou uma curvadinha na agulha pra facilitar. Eu faço assim, tá vendo? Eu curvo ela um pouquinho. Com uma pinça, eu pressiono aqui. E com essa aqui, eu venho fazendo o gancho, ó. Até ele sair, tá vendo? Saiu, puxo a agulha e puxo o cateter. Eu deixo meio a meio. Se você olhar, cada pierce tem seu fecho. Esse aqui, por exemplo, o fecho tá do lado de cá. Então eu vou ter que passar o pierce daqui pra cá. A gente abre a joia. Puxa mais um pouco o cateter. A gente faz um cortezinho pra joia entrar mais fácil no cateter. Como eu sempre falo nos vídeos, enfia o máximo possível do pierce dentro do cateter. Pra não correr o risco de você puxar o cateter e o pierce ficar. Feito isso, puxa o cateter. Chegou na hora da perfuração. Com o auxílio de uma pinça, você vai empurrar o pierce. Nunca puxar o cateter, ó. Empurrou o piercing, saiu. Pra você tirar o cateter, é só você rodar ele, ó. Você vem rodando, ele sai. Pierces assim, eu chamo de indiano. Você tem que fechar ele bem segmentado, tá? Não pode sobrar nenhum espaço. Pra que não venha enroscar nem nada. Algumas perfurações é normal sangrar um pouquinho. Essa região da orelha sangra bastante. Seca o sanguizinho. Ajeita a joia. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou naquele detalhe. Olha que lindo que ficou, galera. Isso aqui é um pierce diet indiano. É uma joia de aço com pedras em zircônia. Tá bom? Falou! É galera, chegamos a mais um final de vídeo. E aí, gostaram? Se inscreve nas redes sociais que vai estar aparecendo aqui, ó. Você vai deixando aquele joinha que me ajuda bastante. Se inscreve no canal, ativa as notificações de vídeo. Corre lá no meu Instagram, comenta na última foto. Me diz aqui o que vocês estão achando desses tutoriais que eu tô passando. Vamos bater aí os 100 mil inscritos, que igual eu falei, 100 mil inscritos vai ter a técnica aqui do microdermal. Viu? É um presente meu pra vocês e não custa nada. É só você compartilhar, divulgar pra galera. Falar, galera, se inscreve no canal do Nick, ele dá várias dicas. Tudo que eu falo sempre deu certo. Eu tô sempre ajudando a galera. Os mimimi, fica pra lá. O resto do canal é tudo sangue bom. A gente é uma família. Então fica aqui, meu famoso abraço, falou e fui!